Os melhores peripéricos pra deixar o teu setup monstrão você só encontra na GANDHIAS, link na descrição e usa o meu cupom de desconto também. Olha só, pelo menos também senti que tá sendo um pouquinho diferente de qualquer outro episódio dessa série imunda, eu vou começar hoje na tela de início. Olha só, já não é exatamente a mesma coisa de sempre, já me sinto melhor. E sim, eu sei, tem botão de defesa nesse jogo, tem botão de defesa que tu aperta e dá dash também, mas eu estou tão pé da vida jogando essa bomba que eu não consigo usar o meu cérebro corretamente, coisa que eu normalmente já não faço, não é verdade? Então, eu vou vir aqui no shopping porque me disseram que aqui eu posso comprar os itens de upgrade, aqui tem músicas, aqui tem eventos de cena, temos voice, temos power up. Isso aqui é Growth Capsula F, isso aqui é pra aumentar meu HP, eu não sei, eu tenho 74 mil moedinhas, isso aqui custa 5 mil. Esse aqui custa 10 mil, é, parece os upgrade isso aqui mesmo, ó, vamos comprar isso aqui, aí, vamos comprar isso aqui. Isso aqui só aumenta o HP, tipo, não tem nenhum que aumente, tipo assim, é, a barra de mana, a barra de ki. Não dá pra comprar isso aqui, né, tá, tá bloqueado. Tá, sendo assim, então, eu espero que agora eu esteja com uma barra de HP maior, já que eu me dei o trabalho de vir no shopping e comprar os itens de upgrade, vamos lá então. É, Adventure. O mais engraçado é que tem gente que manja desse jogo, imagina só, tu chega na tua roda de amigos e pergunta, ô, quem de vocês aí já jogou e zerou o Dragon Ball Revenge of King Piccolo? Isso vai ser o estranho do rolê. Olha só minha barra de HP como tá grandona, velho, ó, que coisa boa, mano. Aí, don't have this accreditation. Peraí, 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 tem alguma coisa errada. Eu lembro que no episódio passado eu salvei no save status, então, na verdade, eu parei exatamente aqui. Olha só, eu tinha parado aqui no episódio anterior e eu não tô com o upgrade feito, né, e sim, tem botão de defesa, você dá dash, ó, tá vendo, ó, é difícil, né, chavinho, é difícil. Ai, mamei. Ai, tá aqui, fantasma safado. Erou. Erou. Ai, mamei. Mano, esse fantasma é mó chato, velho. Sai. Esse fantasma é um rei leproso, mano, sai fora. E aí, qual foi? Como é que vai ser agora? Meu Deus do céu, você mandou Devil May, cara. A porra do Devil May, mano, vou usar ele de thumb, tô nem vendo. Se não tiver nada mais interessante durante o episódio, né. Ah, mamei. Ah, droga. Mano, esses fantasmas ficam atrapalhando, velho. Ficam perdendo foco. Fantasma safado. Eu vou ignorar os fantasmas, vou colocar só aqui no nosso amigo Capirotesco aqui. Ai, daí. Oxi. Cara, esses fantasmas, o sapo tá quieto, mano. Legal. Eu joguei um Kamehameha no vento, né. Parabéns aí pra mim. Homem. Homem. Mal sabe ele que meu coração é puro. Eu não irei sofrer com os golpes dele. Ei, mano. Ô, fantasma receboso, mano. Sai fora. Cara. É chatão, mané. É o Mamas. Bora, Devilman. Ai, mamei. Acabou a brincadeira. E na moral, ver esses fantasmas aí é sem fundamento demais, ó. Muito sem futuro esses fantasmas aí. Tá, ele pode esquipar agora. O Goku vai falar com o avô dele. Será que se eu voltar agora na tela inicial pra me fazer os upgrades, eu volto exatamente dessa luta? Eu acho que não. Acho que é melhor esperar passar o capítulo. Eu volto no menu. Aí dá certo. Eu acho que é mais seguro fazer assim. Aí, ó. Coisa boa. O jogo ouviu o que eu pedi, né. Obrigado, jogo. Você é bastante humilde. Agora deixa eu ir lá fazer o upgrade. Eu não estou mais tancando jogar esse jogo, rapaziada. Eu não estou mais tancando jogar esse jogo. Esse jogo está me machucando. Eu jogo esse jogo. Deixa eu ir te louco. Deixa eu ir te calmo. Eu começo a arrancar meus cabelos. Eu começo a lembrar de Tenkaichi 3. Eu começo a lembrar de Dragon Ball Sagas, que é menos pior. Acredite, Dragon Ball Sagas é um jogo que eu sinto bem menos pior que isso aqui, ó. Dragon Ball Sagas é um colírio para os olhos próximo desse jogo aqui. Acredite no que eu estou dizendo. Pode parecer loucura o que eu estou dizendo. Mas é a mais pura verdade. Dragon Ball Sagas fica bom perto desse jogo. Então vamos lá. E olha que Dragon Ball Sagas é muito bom, né, velho? Dragon Ball... Assim, deixar um jogo de Dragon Ball Sagas ruim exige muito esforço. Vai começar o arco do torneio de artes marciais agora? Não creio, vai começar o arco do torneio agora. Vamos esquipar isso aqui então, vai. É não, o Goku versus o avô Gohan. Oh, meu Deus. Parece que não iria usar o Devil May de Thumb. Cheguei mais, velho. Vai ser muito difícil, hein? E no meu recém upgrade, né? No meu recém upgrade, já vou mamar aqui. Isso aqui é o dash do Goku, rapaziada. Nossa, já foi metade do HP, mano. Especialmente com o avô Gohan e tem o moveset até parecido com o moveset do Goku, né? Nossa, a musiquinha agora aqui tá meio bucha, viu? Mas se eu for deixar ele bater e contra-atacar, não é fácil. Arara, arara. Olha só as mões dele, olha só as mões do véi. Eita, que eles vão fazer o Kamehameha também, rapaziada. Herou! Belo Kamehameha, Vouguha. Belo Kamehameha. Gostei dessas suas habilidades. Ele ia fazer outro, velho. Minha vez agora de baixar meu Kamehameha. O legal é que a barra de que dele tá cheia o tempo todo, né? Assim é fácil, né? Ele pode lançar na hora que ele quiser. Herou. E até legueado, né? Aparentemente, o ataque dele até... Enquanto eu tenho que ficar parado pra acertar o meu, ele acerta o dele enquanto eu tô dando dash, né? Parabéns aí, Vouguha. Você é muito bom, cara. Você é muito bom. Você é o bichão mesmo, hein? Ah, legal. Você não tem como defender, né? Parabéns aí pra mim. Parabéns aí pra mim, que jogo demais. Parabéns. Herou. Meus golpes dão bem pouco dano, né, velho? Muito triste isso aí. Receba, Vouguha. Cara, dá pouco dano, né, meu Kamehameha nele? Ou é porque tinha que ativar a... O... É, tinha que ativar a cutscene, né? Herou. Ei, 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 ladrão. Ladrão, safado. Eu posso cancelar também, né, batendo nele. Herou. Vou mostrar aqui, eu evoluí, Vouguha. Droga. Certeza que eu não posso tentar defender o Kamehameha dele também, né? Certeza. Cara, que bom que eu fiz o Up Gun nesse vídeo, né? Isso aí ia dar muito ruim. Minha vez. Ah, mano, por que que eu errei, velho? Não tem nada a ver isso aí. O Kamehameha não é até laggiado igual o dele, né? O maior, maior, maior torto isso aí. Muito errado, muito errado. Quero saber o que é esse Perry que eu posso dar nele aí. O velho mal levanta, já volta pro chão, né? Eita. Trovei. Legal, né? Combo no ar. Queria saber fazer também. Ai, daí vai sem vergonha. Meus reflexos de trilhado estão péssimos, né? Aê, GG. Achei fácil. Achei easy. Uma dificuldade que beira a mediana. Agora, tipo assim... Aí, saca de sininho, tinha que ser essa aí mesmo. A cara do Goku. O Goku está putado. Agora vai ser revelado uma revelação. Sou eu, Gofu. Iiii... Pegaram. Pegaram no rabo do menor. Pegaram no rabo da criança, rapaziada. Pegaram no rabo da criança. Aí, aí... Aí, isso foi feio, viu? Pegaram no rabo da criança. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu já sei até o título desse vídeo. Vou dizer mais nada. Estou só esperando ver se aparece um frame até melhor, né? O Master Cam tá bonitão no jogo, né? É ele mesmo. Pobre rei do Goku, mano. Sendo solado aí pelo idoso. Sim, ele é obstinado. Ele não irá desistir. O Master Cam tá bonitão no jogo, né? Oxi. O Master Cam tá bonitão no jogo. Ei, mano. Às vezes eu esqueço que arrancar a cauda de um Sayajin, né? O rabo de um Sayajin é algo muito fácil. Tá, eu não gosto quando as cutscenes começam a ficar desse jeito aí, ó. Tipo, PNG e testinho embaixo. Ah, eu acho isso muito paia, velho. O que custa fazer a Sayajin em 3D, mesmo a cutscene? O jogo ganha pontos comigo por isso. Como se alguém se empobrasse. Mas é isso. O capítulo 6 barra 3 está concluído. E agora a gente pode dar continuidade para o próximo. Fico me perguntando, será que o Cheat Engine teria funcionado aqui se eu estivesse sem dinheiro? Cara, é muito urubu. Demasiadamente urubu. Rise of Pilaf. Porra, 7 barra 1 e só tem esse. Só tem isso aqui de capítulo, velho. A ascensão do Pilaf. Rise of Pilaf. Ah, vou esquipar isso aqui porque... Diálogo... Paia. Vamos lá, estágio 7. Já deve estar acabando, né? Sim, espero. Vou pular mesmo, mas vou pular mesmo. Sem paciência nenhuma. Ah, agora é Boss Fighter. Boss Fighter? Olha aí, rapaziada. A máquina Pilaf aí, ó. Lembrei do meu mais recente desafio. Beleza. Vamos ver como é que vai ser essa batalha aqui. Nossa. Olha só. Graças a varinha sagrada, né? Cresça a varinha sagrada. What? O que aconteceu? Ah, mano. Será que dá tempo? Deu tempo. Boa. Oxi. É, já foi a parte de baixo aqui, ó. Oxi. Vai agarrar de novo. Não, legal que tipo assim, tem tipo uma cutscene, né? Pro negócio agarrar a gente. Muito tosco. Boa. Quase enchi duas barrinhas de Kamehameha. Será que agora eles vão fazer a fusão? Eles vão se unir em um único ser? Não, nada. Sabe o que é triste? Eu tenho certeza que se eu perder lá na última fusão, eu vou ter que voltar tudo de novo, né? Certeza. Sai fora, mano. Sai daí. Ah, mano. Ainda tem a porcaria de um escudo, velho. Ah, mano. Esse dash demora muito pra vir, velho. É, mas é melhor ir pulando mesmo. Tá zoada, pilaf. Eirou. Muito lento. Move set muito simples, né? Ah, então é de boa. Dano contra o meu ali foi de otário, velho. Sai. Nossa, mano. Cara, esse dash demora muito pra vir, velho. Dash não, né? É só uma esquivinha. Igual o Kratos rolando pelo chão. Efeito sonoro é intancável, velho. Boa, quebrou. GG. Agora eles vão vir juntos, né? Eu suponho. Vai ser difícil agora. Eu vou até dar um save status, que eu me recuso a jogar tudo isso aqui de novo. Eu não tô nem ficando doido. Vocês que se virem aí assistindo essa bodega, eu vou dar um save. save status isso aqui mesmo. Tem que ficar passando por tudo isso aqui de novo de graça? 0800, 777, 7000? Mano, nem a pau, mano. Ainda mais porque eles vêm com o HP cheio, né? E eu venho todo estourado. Não, legal que tá só o furinho ali, a marca do rabo, né? É, vocês não tem mais a fraqueza do menor. Vocês iam pegar no rabo do menor. E agora que o menor tá sem rabo, vocês não podem mais puxar ele pelo rabo. Tomaram no caneco, eu acho é pouco. Time to combine. Combine. Graças a Deus, eles tinham, né? Um plano reserva. Intancável. Muito feio, mano. Muito feio. Peraí que eu vou dar um save status aqui. Porque olha só. O cara volta com o HP cheio. Eu que me viro com o meu HPzinho aqui, né? Tá me tirando, velho? Pronto. Agora aqui, se nós irmos embora. Decorar move set. Mano, pra melhorar. Pra melhorar, o bicho ainda tem um escudo, velho. Receba. Ai. Mano, move set dele for só isso aí, eu tô feito na vida. Nossa. Pô, 500... É, 500 mísseis, é? Aí tem outro move set também. Ah, move set muito simples, na verdade. Ah, tem que pular, velho. Pô, o range vai na fase toda. Mano, se eu for mais um Kamehameha ou eu consigo vencer ele, velho. Ai, 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 ai. Esses aqui não são os rebativeis, não. Esses são. GG? GG, diga, 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 diga que é GG, diga, diga que é GG. É, é over? Acabou? We did it. Derrotados igual um par de vagabundos imprestáveis, como já diria o Kakashi. Ai, meu Deus do céu, isso é muita comédia, cara. É muita comédia, velho. Ó a zoada, Pilaf. Ó, ó, ó a zoada, Pilaf. Pilaf machino. É, ele se rende. E eu acho que é pouco. Acabou? É tetra? Acabou! E eu fico tão triste com a notícia dessas. Vamos ver se acabou mesmo. Eles chamaram o Shenlong. Será que o Shenlong vai aparecer com os gráficos lindíssimos desse jogo? Rolou. Ó o bicho. Vai dizer, ó, o homem. Ó o bicho vindo, moleque. Bonito, né? Formoso. X-fruto. Ó. Ah, convenhamos, vai. Shenlong tá decente nesse jogo. Tá meio quadradão, mas convenhamos que é impossível deixar o Shenlong burro. Puxa, né? So. Nengoi o iiii. Wish you like e... Não, não vou ler não, porque meu inglês é péssimo. Traga o pai dessa criança de volta! Você está falando, mas a boca não está mexendo. Não, não vou ler não, não vou ler não. O Shenlong apareceu, finalmente, nesse jogo incrível e maravilhoso. Vou colocar o Shenlong na thumb também, tô nem vendo. Ok, chega de cenas fofas e bonitas. A gente não gosta desse jogo. Devemos continuar não gostando dele. Mesmo que ele nos dê motivo para dizer. Ah, mas dá pra passar um paninho Não dá E é isso O Goku quer pegar a esfera de 4 estrelas ali Que bom que ele conseguiu pegar, né Mas ela virou uma pedra, meu chapa Você mamou Acho que demorou um pouquinho pra entender o que aconteceu Tá, pode esquipar, pode esquipar E é isso, meus bons Creio então que Basicamente seja isso Vai ter agora o arco do Torneio de artes marciais E a gente vai deixar pra fazer essa brincadeirinha No próximo vídeo Eu suponho, tá bom? Deixa aqui os like antes de sair, se inscreva no Quem é um, consegui fazer os Upgrades aí na barra de HP, né Felizmente, então iremos sofrer um pouco menos Capítulo 7.1 concluído Eu fiquei com 4% de HP O importante é o que importa A gente conseguiu concluir a missão Nossa, cara, que triste O episódio de Dragon Ball de hoje Foi mais longo que o de Ben 10 Vocês devem estar putaços comigo, né, velho Fazer o quê? A vida tem dessas coisas Valeu é nóis, hein? Falou Tchau, tchau Tchau, tchau